Eu acredito que pelo segundo tempo poderíamos voltar com os três pontos. Pelo primeiro tempo não. A gente teve uma postura que queríamos arriscar mais. Mas a gente sempre estava na primeira, segunda bola, com uma certa desplicência. E isso acabou nos custando caro. Até na hora do gol, que a bola bateu no travessão, se a nossa defesa sai rápido, como a gente sempre treina, ali o jogador ficava no offside, mas infelizmente não aconteceu. Na hora que a gente estava melhor no jogo, criando as melhores chances, eles acabaram fazendo 1x0. Apoiado pela torcida. A gente, no intervalo, conversou bastante com os atletas que era necessário uma postura diferente. Fizemos uma mudança tática e aí empurramos o Santander para o campo dele. Só que a gente ficou muito exposto. E aí a gente, com essa dificuldade na marcação do contra-ataque deles, a gente refez algumas coisas e conseguimos equiparar bem o jogo. Ficamos menos ofensivos, mas também ficou equilibrado o jogo e a gente sabia que em qualquer momento poderíamos empatar e virar a partida. E depois que empatou, principalmente, tiveram o jogador expulso, a gente tentou fazer alguma ação ali. Tiramos o Tirsa e colocamos o time ainda mais para frente, mas infelizmente no segundo gol não saiu. E a gente vai para casa pontuando, é mais um ponto na tabela, mas com um gosto realmente de que poderíamos levar três, deveríamos, pelo segundo tempo, não pelo primeiro, pelo segundo tempo, poderia sim ter saído dessa vitória aí que o pessoal mereceu. Mas nós estamos merecendo, mas hoje foi só um tempo que mereceu. Então, quem sabe a gente consiga, lá em Linz, no próximo jogo, fazer por merecer os dois tempos e aí sim, finalmente marcar os primeiros três pontos fora. Bom, Mocinho, todo mundo esperava a equipe do Botafogo um pouco mais ousada aqui contra o Santo André e não esperava, precisamente, a escalação do Tizzi, sim a manutenção do Vitinho como meio. Você disse que no segundo tempo, com a entrada do Vitinho, o time melhorou. Você acha que esse jogo poderia também ter saído com o Vitinho desde o primeiro minuto do jogo? Se a minha avó não tivesse morrido, ela estava viva até hoje, né? Eu, se eu tivesse... E, aliás, o Vitinho, ele é um jogo muito pegado, né? Ele demorou para entrar nas ações que a gente realmente determinou. Mas, para mim, o Rodrigo foi taticamente muito bem, né? A gente tomou um gol numa circunstância que não foi... É hoje, né? Hoje não foi uma falha individual. Então, isso já nos dá uma esperança. Agora, como eu falei, o Campeonato Paulista... Se a gente perguntar hoje para o Ferroviário de Araraquara, para o Santo André, se eles queriam ter 11 pontos, ousando ou não, ousando, eu garanto para você que eles queriam estar no nosso lugar. Então, a gente tem que sonhar, tem que desejar. Mas, eu falei, eu tenho uma responsabilidade perante o Botafogo, ao presidente. Eu prometi a ele um Campeonato Paulista de Segurança. E agora, os resultados nos ajudarem, né? A permanecer no G2, que é o grande sonho de qualquer time do interior. E o Botafogo não é diferente. O Botafogo, para mim, é como eu falei. É uma honra muito grande estar aqui e cumprindo com a minha palavra. Com um campeonato que realmente não está passando susto. Ano passado, nesse mesmo momento da competição, a coisa estava para lá de periclitante, de preocupante, né? Então, esse ano, a gente já está com outro horizonte. Então, é importante a gente frisar isso. Mas, vamos lá. Eu vou continuar a seguir as intuições, né? E a gente vai continuar aí com... Hoje foi bom, o Bernardo pôde jogar mais um pouco, né? Produziu já mais do que nas últimas partidas. O Serginho está aí também. Hoje eu poderia ter o Cauê numa condição de velocidade. Ou seja, a gente vai criando alternativas, né? Mas, independente disso, o grupo todo está ciente de que poderíamos ter vencido, mas se não dá para ganhar, não vamos perder. E assim a gente vai pontuando. O importante hoje aqui era isso, era pontuar. A vitória seria maravilhosa. E eu desejo mais essa vitória do que qualquer um torcedor, do que qualquer um dirigente, qualquer um membro da imprensa. Mas eu tenho que conquistar essas vitórias com responsabilidade. Porque o futebol, às vezes, é muito fácil para ser comentado, mas ele é muito difícil para ser feito, construído. O Moacir, no momento do pênalti ali, a gente viu que o Francis, num lance anterior, ele acabou fazendo a jogada certa. E na hora de finalizar, acho que mais méritos do goleiro do Santo André do que de mérito do Francis, que acabou perdendo o gol. E no pênalti, quando saiu, ele foi lá e agarrou a bola. O Marcão falou com ele, o Vitinho falou com ele, o Bernardo, que também já estava em campo, falou com ele. A gente vê que o Francis tem essa confiança e aí o pênalti era realmente ele para bater, né? Mesmo entrando, a gente tem que deixar claro isso, até pela confiança que esse jogador tinha que ter na partida por conta do gol perdido anterior. Sem dúvida nenhuma. A gente, no último jogo também, o Serginho, né, sofreu o pênalti, estava confiante naquele momento. Isso aí supera qualquer tipo de determinação. Agora, ele tem que assumir a responsabilidade. Realmente, naquela sequência ali, o Marcão, o Salvingano e o Bernardo estavam na frente dele. O batedor oficial já tinha saído o primeiro, que era o Rafa. A gente tem ali uma linha de quatro batedores, porque quando saem, tem três substituições, a gente trabalha em cima de uma outra. Mas agora é ter tranquilidade, né? É importante a gente continuar trabalhando forte aí com a rapaziada. O pessoal cada vez sabendo mais, né, que essa classificação, ela está se aproximando, né? A gente queria hoje ter dado um passo mais forte, né? Só que é aquilo. Do outro lado tem um clube, tem pai de família, tem desespero, tem cobrança. Tem uma torcida que veio hoje aqui, né? Um time que é campeão da Copa do Brasil também. Mas eu não vou ficar falando isso mais, porque a dificuldade do Campeonato Paulista é só nós que vivemos ele e sabemos dela. E o importante agora é o Botafogo continuar com os pés no chão e com o sonho cada vez mais alto dessa classificação, que já começa a ser palpável dentro daquilo que são as rodadas, né? Faltam 12 pontos e a gente está se aproximando a cada rodada da classificação, que seria para mim um grande sonho, um grande feito, né? Poder botar, né? Fazer aí dois jogos contra um Corinthians seria para a gente aí, para a entidade de suma importância naquilo que tange ao ano de 2017. Bom, Márcio, a equipe do Botafogo agora é a oitava rodada. No caso aí, você teve aí 24 pontos disputados, 11 ganhos. Que análise você faz dessa campanha? Olha, dentro do Campeonato Paulista, é bom, a gente projetava hoje passar dos 50% de aproveitamento. Você margendo os 50% de aproveitamento, você vai ter a sua classificação e você não vai cair. Eu volto a frisar isso, né? A gente sempre preocupou muito com isso, né? Porque hoje o maior patrimônio do Botafogo, além de sua grande torcida e sua grande história, é a Série A1 do Campeonato Paulista. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente está sólido nisso, né? Esses 11 pontos aí nos dão solidez, nos dão tranquilidade para seguir o trabalho, né? E nós vamos conseguir, nós vamos fazer isso. Eu tenho incutido isso na cabeça dos atletas, para que não se jogue aí desesperadamente para cima de um adversário, né? E para que ouse na hora que tem que ousar. E as coisas estão caminhando bem, é uma boa pontuação, mas a gente vai buscar mais, a gente vai buscar, tentar aí. Se essa pontuação de 45% nos dê a classificação no G2, ela vai ser excelente, excepcional no final. Se não, ela vai ser insuficiente, né? Então, vamos aguardando até o momento. Enquanto a gente estiver no G2, eu te digo que está excepcional e está maravilhoso. E aí